Estádio do Dragão, ao vivo! A partir de agora você é o nosso convidado na tela da EA Sports. Logo mais tem bola rolando. Eu sou o Gustavo Villani e tenho o prazer de contar com um amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro. É a Liga Portugal na tela pra você. Podemos esperar um grande jogo aqui, Caio. Villani, eu acho que já disse isso antes, mas a expectativa é a melhor possível pro jogo de hoje. Número 12, Zaino Zanussi. Número 25, Otávio. Número 8, Matheus Zuní. E como número 9, Medi D'Alebi. Número 8, Matheus Zuní. Número 8, Matheus Zuní. Apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa a partir de agora. Bora, Villani. Otávio. Lá vem o Porto no ataque. Na área por baixo. Chegada providencial na área. Vai em direção ao gol. É agora, olha o gol. Porta fechada, carimba. Evanilson. O Rioave busca espaço, toca de um lado pro outro. Olha só. Pega na trave e vai embora. Bateu de primeiro do jeito que ela veio de voleio. Caio era bom nessa. O que é que faltou, Caio? Sinceramente, faltou a bola entrar, porque o movimento foi perfeito. Foi por pouco. Vem o Porto com a bola dominada, recuperada. A torcida pede o chute. Sem falta. Retoma a posse de bola dentro da área. Corajoso. Eles pendeiam, trabalham de bem-pé. Não passa. Ele corta. Pepe. Intercepta a bola no ataque. O Rioave busca espaço, toca de um lado pro outro. Otavinho. A posse da bola muda de lado. Chegou bem pra fazer o corte. Ligado no jogo. Evanilson. Recebe Evanilson. Ligado no jogo. Ligado no jogo. Ligado no jogo. Pepe. 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 E é pra passar na frente. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Evanilson. Sou o apito. Pela última vez na primeira etapa. Intervalo de jogo. Primeiro tempo acabou. Cai. O jogo dele não tá fluindo. Não tá acontecendo nada certo pra ele. Ele tá um pouco apático no ataque. Parece que tá se escondendo do jogo. Ele tem que se movimentar mais pra se livrar da marcação e aparecer como opção na frente pra tentar o desempate. Segundo tempo. Vamos nessa aí. Esportes mostra pra você. Até aqui. Tudo igual no placar. O Porto desce. Vem pro ataque. Intercepta o passe na hora H. Inversão de jogo. Deixou a bola escapulir. É só arremesso. É só arremesso. A defesa recupera a posse de bola. Evanilson. Puxa o ataque. Tem apoio. Bate pro gol. E deu rebote. Tá viva. Tiro de meta. Apresenta a bola pra ele. Tiro de meta. Tiro de meta. Tiro de meta. Apresenta a bola pra ele. O Porto vem pro ataque. O Porto vem pro ataque. Manda na direção do gol. Ele trava a finalização. Finalização nas mãos do goleiro. Os números provam. Não tá sendo mesmo aquele jogão que a gente esperava, não. Ninguém tá conseguindo criar chances de gol. E até por isso, não abriram o placar ainda. Tá faltando criatividade do meio pra frente. Esconde a bola. Protege. Defendeu! 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 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa pra acontecer. Palmas pra ele. Interceptou bem o passe. Eva Nilson. Vem com a bola. Se quiser, passa. Atento no lance. Intercepta e mata o ataque. É pra fazer. Pega parcialmente o goleiro. Tem rebote. Gol! Já no final do jogo. Pra abrir o placar. O 0x0 persistia. Parecia que esse gol não ia sair nunca, Vilani. Vamos ver se dá tempo pro adversário reagir agora. A bola entrou no canto. Rente a trave. Mas vendo o replay, parece que o goleiro demorou pra reagir. Faltou reflexo na hora da finalização. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá pra esboçar uma reação, Vilani. Mas o adversário vai gastar o tempo. Vai cozinhar o jogo. Reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Toma. Toma a posse. No campo inimigo. Liza o PP. 40 minutos na segunda etapa. Placar apertado. E o time vem na ação ofensiva buscando o gol do empate no final. O Rioave busca. Que defesa fantástica. Vai ter o escanteio. Nos últimos instantes. Pressão pelo empate. Gobrou na área. Penalidade máxima. Vale o empate. Atenção. Partiu. Defendeu. Ele deu uma telegrafada. O goleiro esperto pega. Bateu no meio da área. Escanteio fechado. Ficou fácil para o goleiro. Fim de papo com a vitória do Porto. Uma vitória magra. Com muita superação pra segurar o placar no final. Lugar. Vale pelos três pontos na liga. E também pra dar confiança pro grupo. Gostei do que ele fez hoje, Caio. E você? Foi uma boa partida dele, Vilani. Fez um gol importante. Que botou o time em vantagem. E ajudou a construir a vitória. E ajudou. Obrigado.